Lopada, 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 lopada! Cadê meu alô, trem bala? Cadê meu alô, trem bala? Cadê meu alô, trem bala? Olha aqui, 5, 5, 5, 5, da Core, 5, como meu amigo Iramar, 5, 5, 5, TVC, você aqui, 5 letras lindas. Trem bala nasceu aqui no dia 5, olha aí, Rádio Povo, CBN, 5 mais 5, 10. E para completar ainda tem o trem das 5 da tarde, olha aí, é o 5 me acompanhando. Eu acho ótimo, mas eu quero é você aqui dentro. Sérgio Ponte, nessa montanha russa, começando pelo Ceará, quem vai se salvar? O que os números revelam hoje em relação ao alvinegro? Sérgio Ponte, língua ferida, Sérgio. Trem bala, 42 pontos, a probabilidade é de 80% para permanecer na Série A. A preço de hoje. Restam seis jogos para o Ceará, seis para o Fortaleza. A caminhada do Ceará é mais difícil. Até o empate ontem no chocasso de futebol, o melhor jogo do ano que eu assisti, Vasco e Flamengo, prejudicou o Ceará. De que maneira? Bom, Flamengo está dando de 4 a 3. Se ganhar, se jogaria por uma vitória contra o Palmeiras nesse domingo, esperando um tropeço do Palmeiras para ser campeão brasileiro. Já não pode ser antecipadamente. Isso posto, ele pode ser sagrado campeão enfrentando o que? O Ceará. O que é, Sérgio Ponte? No dia 27 de novembro, é uma data muito bonita. 27 de novembro, Maratelã, que deve estar lotado. Quatro dias depois da decisão da Sul-Americana, da Libertadores da América. Veja, vencendo ou perdendo a Libertadores, não importa. O Flamengo vai em bolsa do título do brasileiro. E enfrenta o Ceará no Maracanã. E aí? E aí? O que a gente pode fazer? É bom explicar que não é o Flamengo o adversário que o Ceará tem que ganhar, não. Não é ele, não. O Flamengo está contabilizado quando derrota. O Ceará tem que tirar ponto. É de quem jogar aqui. E ele enfrenta aqui o São Paulo. Ele enfrenta o Corinthians. Ele enfrenta o Atlético Paranaense aqui. E joga fora, no meu ver, o jogo mais versível. Entre aspas, só está a Chapecoense. Se não ganhar da Chapecoense, aí, meu amigo, só muita reza. Reza e promessa para ir a Candideia a pé. Passa adiante. Alô, Renilson. Alô, Trembala. Essa do Flamengo no Maracanã, porque era aquele empate. Aquilo foi um jogo pelado de quintal. Oito gols. Tá bom? Mas aí, esse abacaxi, Renilson, veio cair no colo do Ceará. O Flamengo pode decidir, não, sacramentar, porque campeão do Brasileirão, ele já o é. Pode sacramentar, carimbar o título diante do Ceará no Maracanã. O Flamengo precisava disso, Renilson. Passa adiante, tem balzão. Mas o Ceará já surpreendeu o Flamengo no Maracanã. Ceará, quem não lembra, o ano passado, Maracanã, casa cheia, o Ceará foi lá e ganhou do Maracanã. Mil jogos do Fábio com a camisa do Cruzeiro. Mineirão lotado, mil jogos. O Ceará foi lá e colocou água no chope do Cruzeiro. No meu entendimento, o Ceará ganha da chope no próximo domingo, e aí, três pontos. Ganha do São Paulo aqui e ganha também do Corinthians aqui. Pode até perder para o Flamengo. O Ceará ganha da chope fora de casa já domingo, ganha do São Paulo na volta e ganha do Corinthians. Nove pontos, ele só precisa de oito, ainda vai ficar um ponto a mais aí. Passa adiante. Muito bem. Comrei mal. Bala, três balas. Mas eu tô pasmo aqui. E eu? Olha, eu vou entregar o meu cartão da Loto pra ele fazer. Tá bem. Ele vai preencher. Ele já antecipou o Ceará ganha da chope, ganha aqui do Flamengo, ganha do Beltrano. Lá no Flamengo ele já surpreendeu, sai para o abraço, tá encerrado o papo. É demais, né? É demais. Que caixinha de bondade é essa? É. Hein, homem? Não! Onde ele quer chegar? Jogar pra torcida. Cariosamente pra torcida, só isso, rapaz. Não é assim não, cara. É fácil. Ganhar de São Paulo, ganhar não sei de quem, não sei o quê, até empatar com o Flamengo lá e o resto é resto. A gente torce pra isso. Você tá torcendo pra isso. Todos nós torcemos pra isso. E não pode acontecer? Pode. É uma suposição. Sim. E eu não trabalho em cima da suposição. O Flamengo ganhou. Perdeu. Lá, 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 lá. Ah, então pra você o Ceará vai perder pra todo mundo. Ah, ele vai... Não, não tô dizendo isso não. Mas também não é assim não. Eu tô falando que ele vai... Vai ganhar do São Paulo, vai ganhar da chopecó. Ganhar do São Paulo do Corinthians. Vai ganhar do Corinthians, vai ganhar... Vai ganhar de todo mundo. Pronto, tá muito bom. Bom pro futebol, Ceará. Calma, Zé do Cachorro. Não, não tô com calma, não. Ó, eu vou só dizer uma coisa, meu amigo. Na montanha russa que o Trembala falou, tá lembrado no início do programa? Na montanha russa, estão. Na montanha russa, Ceará, Fortaleza, CSA, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético. Bem simples assim. Então, fanático! Torcedor fanático, faça as contas e blá! Passa adiante. Tudo bem. Passa as contas e blá! Renilson deu um show aqui hoje que me fez lembrar a finada Márcio de Whindersson. Tô impressionado. Ganhando a chapa, ganhando o São Paulo, ganhando o Corinthians. Ganhando o Flamengo, ele sai só pra bater palma na festa do Flamengo. E pode botar água no chope do Flamengo. É demais para o meu visual. Mas pode. Futebol pode tudo. Pode ou não pode? Segundo homem mau, pode. Agora eu vou entregar o meu cartão da loto pra ele fazer o que eu quero é ganhar. E o Ceará para domingo. Alô, Gerson Barbosa! Diante da Chapecoense, que também não tá nem aí. A Chape, a Chape tá aí pra mala que vai chegar lá. Rochonchuda! Mas como é que está o Ceará? Onde muda? Onde não muda? Muda de novo. Atenção! O Ceará é o Gerson Barbosa, GB. O Ceará fez o seu segundo treinamento ontem, visando o confronto contra a Chapecoense no próximo domingo. O Alvinegro de Porangabuçu não contou com cinco jogadores nesse treinamento de ontem. Fabinho e Valdo foram poupados do treinamento, fizeram apenas trabalhos na academia. Nada que preocupe pro jogo de domingo. Luiz Otávio, que segue tratando um problema no calcanhar, ele sente dores quando ele pisa no chão. É outro jogador que não deve preocupar, mas fez apenas trabalhos na academia. É possível que ele treine um ou dois dias nesta semana ainda, visto que o Ceará ainda tem três treinos para este confronto contra a Chapecoense. Hoje à tarde, sexta e também no sábado, lá no CT da própria Chapecoense. Outros dois jogadores que não treinaram são aqueles dois jogadores que a gente já tem conhecimento, que são Felipe Bachola e William Oliveira. Felipe Bachola segue tratando de dores que ele sentiu no adutor da coxa. Não deve preocupar, deve viajar com a delegação do Ceará. E o William Oliveira, que é um caso mais sério, problema muscular na posterior da coxa, direita inclusive, é grau dois. Não deve viajar com a equipe, não deve ser opção para o jogo contra a Chapecoense. A gente já vem falando sobre isso durante a semana. Mas ele segue fazendo tratamentos. É possível que esteja disponível já para o próximo jogo, que é contra exatamente o São Paulo na Arena Castelão. Gerson Barbosa para o Trembala da TV. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Está aí o Gerson. Sérgio, uma leitura dinâmica do que ele falou, Sérgio. Difícil é saber, primeiro, quem vai viajar. Segundo é saber qual vai ser o time do Ceará. Não pode mais repoupar ninguém. Ah, porque o Luiz Otá tem problema no pé, se eu tirar. Vai, vai. Sua resta menos de um mês. Tem uma semana para se tratar. Quem não pode ir é o William Oliveira. Ah, porque o William Oliveira vai voltar contra a Chapecoense, vai voltar contra o São Paulo. Volta não. São três semanas. Quem tem distensão, grau dois. Outra coisa, ninguém sabe, Trebala. O que é que o Bachola teve? É incrível a falta de transparência e a dificuldade de alguém conseguir uma informação de quem de direito. No caso, o Departamento Médico do Ceará. Ele teve o quê? Distensão? Cansaço? Incômodo? Diga pelas cinco chadas de Cristo. O exame foi feito segunda-feira, Trebala. Exame de imagem? Não dá erro. Fotografa e diz o que tem. O Departamento Médico tem esse resultado. Por que ele não diz? Por que ele não revela? Aí já estão ensinando que ele pode viajar para a Chapecoense. Vai para quê? Para passear? Se for, é para jogar. São seis pedreiras, Trebala. Seis. Seis batalhas. Seis onde ninguém pode esmurecer. O Ceará tem que entrar em campo? Comentou contra o Palmeiras. Comendo a drama. Dando de tudo que possa dar. Ah, o Aldemir não está bom, ele não é volante, é volante. Então põe ele para jogar o Adilson. Põe ele para jogar, põe jogador inteiro. Põe jogador que tem vergonha na cara e que queira suar o manto alvinegro. Que honre o manto alvinegro. Isso é a torcida que é. Que já chega, Trebala, de chupa-sangue, de apostas, de jogadores que passam, que estão no Ceará com medo de ele sem fazer força. Passa adiante. Muito bem. Homem, marra-o. Marra-o. Passa essa bola que é quente para você. Manda. Bachola de um lado. É. William Oliveira, o pau puro do outro. Hum. Esses dois jogadores resolveriam o problema do Ceará. Hein, homem? Não. O que resolve o problema do Ceará é o que? Essa figura aqui, massa de Whindersson, diz sempre. É um matador e o matador não existe mais agora. Não tem matador no Ceará mesmo. Fortaleza tem um meio e um matador que é o vice-atilheiro do campeonato. Hã? Que é o WWP, o Edton Paulista. E o Rastro. Acabou, não tem matador no futebol cearense. Isso foi dito desde o começo. Acabou com essa história. Agora, todo arrepiado quando você fala negócio de mala. É mala para cá, mala para ali, mala para lá, para lá. Sai do meio, torcedor. É tanta mala espúria que não tem que aguentar. Passa ali antes. Tudo bem. O trem bala vai diretamente a Chapecó. Chapecó em si. O adversário do Ceará, ao vivo, aqui no trem bala, do canal 5 e ao vivo, na Rádio Povo CBN, AM 1010, com o repórter Ângel Anguinolim. Passa diante, Ângel. Um forte abraço para vocês, amigos da TV Trembala. A Chapecoense segue em preparação para enfrentar o Ceará no próximo domingo. O Verdão do Oeste, que perdeu na última rodada dentro de casa para o Grêmio. E busca, diante do Vozão, se recuperar no Campeonato Brasileiro. Está certo que o rebaixamento está muito próximo e pode ser confirmado nesta rodada. Se a Chapecoense perder para o Ceará e haver uma combinação de resultados nas outras partidas desta rodada, a Chapecoense pode ser rebaixada de forma oficial com antecedência. O principal problema de Marquinhos Santos é no setor defensivo. Isso porque dois dos seis zagueiros da equipe da Chapecoense estão à disposição. Portanto, quatro estão lesionados. Maurício Ramos, Gunn, Rafael Pereira e Neto. Todos estão descartados da partida do próximo domingo. Por outro lado, Douglas está à disposição. Porém, o jogador saiu de forma antecipada da última partida da equipe da Chapecoense com dores na lombar. Iago, outro zagueiro que fica à disposição de Marquinhos Santos, ele está suscetível a lesões. Portanto, a Chapecoense está tendo um olhar um pouco cauteloso para este atleta. A notícia boa para o torcedor do Verdão é o retorno de Henrique Almeida. O atacante da Chapecoense, que vem fazendo bons jogos, volta a ficar à disposição depois de não ter tido a oportunidade de atuar contra a equipe do Grêmio por questões contratuais. O João Ricardo no gol. Na lateral direita, o Renato. A dupla de zaga é Douglas e Iago. E fecha o setor defensivo, o Bruno Pacheco. Meio de campo com o Márcio Araújo. Amaral, ou ele, Carlos e Camilo. Na frente, Henrique Almeida, Everaldo e Roberto. Com as informações da Chapecoense, direto de Chapecó para a TV Trembala, o repórter Rangel Agnolin. Muito bem, muito bem, muito bem. Fazer uma retificação, falei, Anjo, não sei porque aqui é o Renilson atrapalhando. O nome dele é Rangel, Rangel Agnolin, e que falou diretamente de lá, ao vivo, essa farofa que ele fez toda, Renilson, onde ele quis chegar, Renilson. E a Chape tem um jogo decisivo, matematicamente, para não ser rebaixada, precisa vencer o time do Ceará e torcer por algumas combinações. Ainda respira o time da Chapecoense, não conta. E respira, Renilson? Respira, matematicamente ainda não está rebaixada. Se perder o jogo, dependendo de outras combinações, pode ser rebaixada matematicamente. Matematicamente ainda tem possibilidade de se livrar. Não conta com os zagueiros, o Maurício Ramos, o Rafael Pereira, aquele que passou pelo Ceará, o Gun e o Neto. Mas conta com o retorno do Douglas, estava no departamento médico, jogou a última partida, não sentiu, sentiu no final da partida, o Iago também. O time joga com três zagueiros, com três atacantes. Henrique Almeida, Everaldo e Roberto. Everaldo já foi, inclusive, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vem numa crescente, a Chapecoense ainda sonha em se livrar do rebaixamento e tem um jogo-chave diante do Ceará no próximo domingo, às seis da noite. Passa adiante. Estou apasmado aqui. E eu? E eu também. Matematicamente ele ainda pode sobreviver. Ele pode chegar aos 40 pontos ganhando de todo mundo. Aí ele quer um impossível, né? Aí depende do resultado. Do outro resultado. Ai, meu doutor, estou aqui baratinado, homem mau. Faz essa leitura mais de idade. Porque ele tem... Qualquer time, ele consegue o acesso matematicamente. Sim. Ele conseguiu o acesso. Agora, só é rebaixado? Se a matemática dizer que ele está rebaixado. Se ele ganhar o restante... Mas matematicamente... Chega a 40. Mas não está rebaixado matematicamente. Só se for lá na tua casa. Só se for lá em corrida. Porque tem time que não tem 40 pontos. Tem time que não tem 40. Certo, tudo bem. Inclusive o Fortaleza, né? Não tem 40. Inclusive o Fortaleza. Então a matemática... Está rebaixado o Fortaleza. A matemática é que define. Mas não é só matemática, está rebaixada. A matemática é que define. Vamos supor... Calma, Zé. Vamos supor que ele ganhe todas. Fortaleza está fora e o Ceará também. Matematicamente... É isso aí que dizer? O time só é rebaixado quando ele não tem mais nenhuma possibilidade. Então não tem como essa besteira não, pelo amor de Deus. É besteira muito! Olha o dedo no trem bala! E gira, 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 gira. Matemática para vocês também, trem bala! Passa adiante, Albertan Souza! Não para, 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 não para! Não para! Tchau, tchau, tchau!